Olá, programa Conexão começando pela TV Claré. Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui conosco. E olha, você que está acostumado aos nossos programas, sempre que contamos histórias de comunidades aqui da cidade de Rio Claro, de igrejas, suas características, suas curiosidades, hoje nós temos um momento especial. É a construção de uma nova igreja, literalmente, que está acontecendo no bairro Jardim Conduta. Há seis anos, mais ou menos, a Capela de São Luís Orione deixou de ser um sonho para começar ali os primeiros tijolos, se tornar uma realidade. A inauguração acontece neste final de semana e é sobre isso que eu vou conversar com o paroco da paróquia Nossa Senhora da Saúde, Padre Antônio Sagrado Bogaz. Padre, primeiro de tudo, muito obrigado por participar. Meus parabéns pelo projeto de vocês que está se tornando, está sendo concretizado. E como que começou tudo isso? Me conta. Tudo começa com uma necessidade, com um sonho, ou um sonho, uma necessidade. Quando nós chegamos aqui com o Padre Maurício, ele logo falou que tinha um bairro esperando por uma capela. O Padre Maurício, que esteve conosco tantos anos. E aí nós começamos a caminhar pelas ruas do bairro, começamos a conversar com a comunidade. Na verdade, em outros tempos, quase que na antiguidade, esteve aqui o Padre João, o Padre Luís, com uma pessoa chamada Tereza, uma Maria Antônia. E elas começaram a rezar aqui na comunidade, nas casas, novenas, terços. E tinha o hasteamento do Mastro de São Luís, uma coisa bonita. Em cima disso, nós começamos a organizar uma comunidade que pudesse, com gente antes de tudo, porque antes de vir a igreja, vêm as pessoas. Então nós começamos esse trabalho com a comunidade. Rezávamos em casas, em famílias, em garagens, em terrenos baldios, até que conseguimos o terreno. A comunidade, fazendo festa, recebendo doações, ajudas e, sobretudo, muitas festas, muito mutirões. Numa hora começou a igreja. Quando a gente abriu os olhos, nós estamos aqui. E é difícil a gente pensar, porque a inauguração, a gente não diz inauguração, a benção, né? A gente diz a benção. Mas, vamos usar a inauguração. A inauguração de uma igreja não acontece todos os dias, né? Esse é um momento realmente muito importante para a paróquia, para toda a igreja católica aqui da cidade de Rio Claro. É muito legal isso, né? É como o nascimento de um filho. Não nasce todo dia, mas quando nasce ficam contentes os pais, os irmãos, os amigos, os parentes. É como um filho da igreja que está nascendo. A capela é dedicada a São Luís Orione. E tem o trabalho árduo, assíduo de toda a comunidade, com toda a certeza, né? Eu digo sempre que eu e o Padre Cidinho somos fotógrafos. A gente chega, vê o pessoal fazendo, fotografa, bate palmas e eles continuam. E por falar em Padre Cidinho, a gente comentou aqui que São Luís Orione será o padroeiro, vamos dizer assim, dessa capela. E nós conversamos com o Padre Cidinho para nos explicar. Quem foi São Luís Orione? Confira com a gente. São Luís Orione, ele foi uma pessoa simples, como qualquer um de nós, né? Uma pessoa que nasceu de uma família simples da Itália, uma cidadezinha muito pobre da Itália, chamada Ponte Corone, que tinha os pais dele, Carolina e Vitório, né? Família pobre, simples. E que depois que cresceu, se tornou jovem, ele desejou, né? Teve esse desejo de entrar para o seminário e de se tornar um sacerdote. São Luís Orione, ele é conhecido como o homem da caridade, né? Ele sempre desejou, né? O seu projeto, a sua missão é de sempre trabalhar em meio aos pobres. Fazer um trabalho, né? De evangelização, um trabalho de caridade para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas mais simples. Por isso o fato de ele estar aqui como padroeiro dessa comunidade. O bairro Conduta é um dos bairros mais simples da paróquia Santa Nossa Senhora da Saúde. Então, por isso o desejo de colocá-lo como fundador, como padroeiro dessa comunidade. Então, a mensagem que ele quer passar para nós é uma mensagem de esperança, de realmente de caridade. Temos que trabalhar em meio às pessoas mais necessitadas, que é o desejo, com certeza, do próprio Cristo. E olha, você que descobriu um pouco mais da história de São Luís Orione, fica com a gente porque nós traremos todos os detalhes da construção dessa capela. Conversaremos, inclusive, com a comunidade, aqueles ali que colocaram a mão na massa, mais que todo mundo, para fazer que tudo isso se tornasse realidade. Nós faremos um rápido intervalo agora, mas antes eu convido o irmão Eli Vaz Diniz para participar do nosso programa. Ele comentou essa semana sobre o futuro. Muitas vezes nós temos medo desse período, como está acontecendo aqui agora, um avanço tão grande para o futuro. Mas não devemos pensar assim. Confira. Santo Antônio Maria Claré foi um homem preocupado com a evangelização. Ele, quando fundou a Congregação de Missionários, ele teve uma frase profética que dizia O meu espírito é para todo mundo. E ele disse para aqueles cinco companheiros seus, cinco sacerdotes, que temiam o trabalho que eles estavam iniciando. Medo do futuro. E Santo Antônio Maria Claré dizia uma frase que hoje o Papa Francisco está a nos dizer a todo momento. Não tenham medo. Nós, cristãos, convocados pelo Espírito Santo de Deus, somos chamados todos a sermos missionários. Encerramos o mês das missões, o mês de outubro passado, quando a igreja nos chamou a atenção para a importância desse trabalho de sermos missionários. Nós, missionários claritianos, herdamos de Santo Antônio Maria Claré, este dom, este carisma. E é por isso que nós temos várias atividades no mundo inteiro, porque somos convocados também pelo Espírito de Claré, pelo Espírito Santo de Deus e por Santo Antônio Maria Claré, para sermos esses outros trovões, como ele diz na sua autobiografia, a despertar o interesse, a consciência e a inteligência de cada pessoa que convive conosco. Os nossos meios de comunicação, como, por exemplo, a televisão, o rádio, revista, bíblia, material escolar, tudo isso está encarnado muito nesse espírito de Santo Antônio Maria Claré, que, no fundo, é o espírito da igreja. Me encanta muito quando leio as últimas exortações do Papa Francisco, que elas encaixam, assim, com uma perfeição tão grande na vida de Claré. A gente fica admirado de ver um homem como ele, que viveu no século XIX, uma realidade totalmente diferente da do mundo de hoje. Um homem de visão futura que veio iluminar a igreja. E nós carregamos como missionários uma responsabilidade muito grande. E aqui aproveito para agradecer aos funcionários, às pessoas que trabalham conosco nos meios de comunicação, que são outros mensageiros ao estilo de Santo Antônio Maria Claré. Que Santo Antônio Maria Claré, o Imaculado Coração de Maria, abençoe a todos, trazendo para eles esse incentivo e essa garra que precisa para corresponder ao mundo de hoje as necessidades que a evangelização precisa no meio do povo de Deus. Santo Antônio Maria Claré, rogai por nós. O programa Conexão faz um rápido intervalo no próximo bloco. Mais novidades aqui da Capela de São Luís Orione. Novidade aqui na cidade de Rio Claro, hein? Iremos conversar com a comunidade que está trabalhando com afinco para que isso se torne uma realidade. Até já!